Música Prefeitos gaúchos anunciam apoio ao novo governo do estado para manter as atuais alíquotas do ICMS. A FAMURS fez uma consulta e 86% dos 326 que responderam validaram a posição. O governador eleito Eduardo Leite visitou hoje a entidade em Porto Alegre. O presidente Antônio Cetolim informou que os municípios que repartem 25% da arrecadação do ICMS deixariam de receber, em um momento complicado das finanças, 733 milhões de reais em um ano. Creche, educação, segurança inclusive, saúde, nós temos que ter recursos para isso. Porque esse recurso ele retorna diretamente para as atividades existentes lá no município. Nós entendemos que não é porque trocou o governo, vai trocar o governo, que temos que mudar a nossa opinião. A opinião da entidade, ela foi assim o ano passado e ela continua com a mesma opinião. Não é um interesse do governador ou do governo eleito, é de interesse do estado do Rio Grande. É de interesse de cada um dos municípios e da população para a prestação de serviços. Afinal, se nós não tivermos a manutenção desses serviços, o ganho com a redução do alíquota se perde na deterioração de serviços e inclusive economicamente o Rio Grande do Sul perderá. Eduardo Leite reforçou o papel dos municípios e a colaboração entre os governos. Anunciou a criação de uma unidade para capacitação dos municípios na elaboração de projetos de parceria público-privadas e ainda para redução da burocracia nos licenciamentos públicos. Logo em seguida, o governador eleito anunciou o primeiro nome de sua equipe, Marco Aurélio Cardoso, economista, ex-titular da Fazenda Carioca no governo Eduardo Paes e funcionário de carreira do BNDES. Será o secretário estadual da Fazenda. O estado estará em boas mãos e que vamos trabalhar juntos para a superação do quadro fiscal do estado, garantindo não apenas que nós possamos equilibrar as contas, mas ter uma política de investimentos e de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto